Os recursos foram recebidos no dia 20 de janeiro e após a apresentação dos projetos, o município vai receber mais 80% do valor total dos recursos para o andamento das obras. A última parcela, que será de 310 mil reais, será paga após a conclusão dos trabalhos. Essa nova unidade de saúde vai ser construída aqui, no antigo Parque de Eventos da Via Expressa, que fica no bairro de Olaria. Essa unidade vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ajudando a resolver grande parte das urgências e emergências do Hospital Municipal Raul Sertã. Agora, a UPA oferecerá uma estrutura simplificada, com raio-x, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação. Bem, a nova unidade terá capacidade para atender até 300 pacientes ao dia. O valor total do projeto será de 3 milhões e 100 mil reais e o prazo para a conclusão será julho deste ano. Salute Alfilô, para o Zoom TV Jornal.